Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar mais uma moto da série de vídeos O melhor mod de moto customizável do GTA V Será? Então já deixa seu like, marca o vídeo como favorito e compartilha ele com seus amigos Se você não for inscrito no canal, se inscreva, mas não esqueça de ativar as notificações Para você receber uma mensagem no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo Galera, a moto desse vídeo é essa máquina Uma Yamaha R1 2014 A moto tá muito linda Vamos dar uma olhada aqui em primeira pessoa Olha isso galera Que show de moto É um espetáculo O mais legal é que ela é uma moto customizável Certo? A gente vai poder trocar vários acessórios da moto Olha que moto cabulosa Então vamos pegar aqui a R1 Já vamos levar ela ali na loja e vamos dar uma customizada monstra Olha aí Olha que top, moleque Vamos lá galera Olha que moto linda Aqui em blindagens Aqui em blindagens Vamos deixar Nível máximo Freios Também Aqui em para-choques Eu acho que é o para-lamas galera Então Vamos aqui dianteiros Ó Que da hora moleque De carbono galera Claro que a gente vai colocar o de carbono Olha que top Aqui traseiro Vamos ver Olha ali moleque Que da hora Tem de carbono também Vamos colocar aqui Carbono Agora Vamos galera Em escapamento Primeiro Ou Espera aí Vamos nesse aqui Tá escrito spoiler ali galera Só que é outra coisa Então Vamos remover aqui O para-lama traseiro Tá vendo? Vamos remover Olha como ficou Top Só o oco aí Vamos agora Subir Cadê? Sobe, sobe Vamos em chassis agora galera Tem aqui ó O R1 Racer Olha que top Moleque Olha a diferença galera Dá um ligo Um kit de carenagem aí De corrida Olha que monstro Que ficou essa moto Top demais E tem esse aqui também ó Ela Branca Vermelho E preto Olha que da hora Show de bola Aí fica a escolha né cara Vamos fazer o seguinte Vamos colocar logo De corrida Agora vamos aqui Motor Colocar o nível 4 Escapamento Vamos trocar aqui ó O primeiro Olha que da hora Olha aí O segundo galera Eu curti esse segundo aqui hein E o terceiro Aí fica a escolha hein Qual que a gente vai pegar hein Moleque Vou deixar aqui Vou deixar aqui o segundo Buzina A gente não precisa colocar luzes Colocar aí um Xenãozinho É Placa Não tem né velho É só o oco Vamos aqui Pinturas Não adianta a gente ir em pinturas Porque a gente colocou um kit de corrida Aqui onde tá escrito teto O que que é aqui mano Não sei Galera Eu acho que isso aqui É o espelhinho Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar Cadê aqui em chassi Eu vou colocar esse segundo aqui Certo E vou Ir lá em Teto aqui Vamos ver ó É o espelhinho galera Tá vendo ó A gente consegue remover Olha que da hora Então Vamos voltar e colocar Aquele kit de corrida Cabuloso Agora É Vamos aqui Onde tá escrito Saias O que que deve ser isso Ó É a corrente galera Uma corrente dourada Claro que eu vou colocar Essa dourada aqui Que destaca Bastante aí Ó Que da hora hein Temos aqui Spoiler A gente já Aqui a O para Lama traseira Transmissão Vamos colocar Qual que a gente colocou De corrida Turbo Vamos instalar Aqui em rodas galera Eu vou deixar o original Que tem esse pneu É Show de bola Se a gente trocar aqui As rodas Ó Tipo de rodas Janteira Troca também o pneu Tá vendo ó Daí fica o pneu do jogo mesmo Que não Não é muito bacana Mas dá uma olhada aí Com outras rodas Vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui Traseira Também Ó Ó Olha esse pneu Que louco Daí quando troca a roda Troca o pneu também Vamos deixar o original Né moleque O que mais temos aqui É Cor da roda Pneus Design É Melhorias Fumaça Fumaça Tanto faz Peraí Vamos Ixi Acabei saindo aqui Vamos voltar Será que tem mais alguma coisa Depois de rodas Galera Não tem mais nada Pra gente Customizar na moto Ela já tá aí Toda tunada Então Vamos aqui sair E dar um rolê Com a máquina Moleque Olha Que moto Cabulosa Mano Um mod de moto Customizável Cara Olha como a moto Ficou diferente Galera Ficou muito top Insana Vamos desse aqui Tira o capacete Irmão Tira o capacete Vai 1, 2, 3 E Tirou Vamos colocar aqui Em primeira pessoa Olha como a moto Ficou Cabulosa Dá uma olhada Olha que moto linda Uma Yamaha R1 Tá no estilo aqui De corrida Nervosa Moleque Que top Vamos dar um rolê Agora Olha aí Vamos Olha como ficou Top a motoca Moleque Opa Cuidado aí Anda muito Cachorro Essa série É pra galera Que curte moto Né mano Eu achei legal Trazer uma série De moto No canal Porque Moto é moto Né pai Chama atenção Pra caramba Vamos olhar Aqui a frente Olha aí Cabulosa A lateral Moleque Só no corredor Só no corredor Monstro Vou colocar em Primeira pessoa E vamos acelerar Caramba Acelerando Uma R1 De corrida Aqui moleque Tá muito Tá muito top Vamos lá Ela tá Marcando ali 125 Galera Mas a gente Pode Fazer algumas Alterações Aqui Ela vai pegar Mais velocidade Mas vamos deixar Assim mesmo Olha aqui Um monstro Ó Olhando pra trás Pra ver se não tem Ninguém Né Nenhum ladrão Perseguindo aí Muito foda Galera Família Eu vou ficando Por aqui Com esse mod Cabuloso Customizável Da Yamaha R1 2014 Certo Então Já deixa seu like Marca o vídeo Como favorito Compartilha com seus amigos O link Nossa Que moto é aquela Nossa O cara passou Fincado Velho O link do mod Vai ficar aí Na descrição Você que quiser Instalar no seu GTA V de PC Vamos dar uma olhada Aqui entre uma moto Ó Uma moto mod E essa moto Aqui ó Do jogo Ó Bate 801 Olha a diferença Galera Ó Tira o capacete Aí vai Aí Ó Essa aqui É a moto Mod Certo Uma Yamaha E essa aqui É a Bate 801 Do jogo Dá uma olhada Ó A diferença Galera Só no motor Aqui ó Os detalhes Caramba É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Valeu Até o próximo vídeo Fui E aí Oh É isso aí E aí 자막